Música Nos 15 anos do Mecânico Online, hora de falar de novidades quando o assunto é política social, uma linha social que a Fiat desenvolveu faz tempo e agora chega em livro. Marco Antônio, publicação ainda mais especial aqui em Pernambuco esse lançamento. É claro, Tassi, é um prazer falar com você mais uma vez. Pernambuco esse lançamento porque faz parte hoje, é uma das principais casas da FCA, da Fiat Chrysler, no Brasil, na América Latina, onde nós estamos desenvolvendo um projeto de longuíssimo prazo, seja no desenvolvimento, na produção de automóveis, seja também no relacionamento com a comunidade, com a sociedade. E este livro, que conta a história dos 10 anos do Árvore da Vida, esse projeto social que realmente fez diferença na região de Minas Gerais, em Betim, onde a fábrica da Fiat está completando 40 anos de atividade no ano que vem. Então ele traz essa experiência do encontro de uma grande empresa com uma grande comunidade, um projeto de inclusão social, desenvolvimento territorial das pessoas, de gente. A gente que fala muito de carro, naturalmente, nos nossos encontros. Eu acho que também as empresas precisam falar de gente, se envolver com as pessoas. E mais do que isso, levar toda a sua expertise, toda a sua experiência, o know-how de gestão e de investimentos para também contribuir com o desenvolvimento humano nas comunidades carentes, sobretudo. O Árvore da Vida é uma bela experiência, vencedora, duradoura, com resultados concretos para aquelas comunidades. E o que a gente pretende com este livro é exatamente transportar essa experiência para que ela possa, para atingir o máximo de pessoas e empresas, para que ela possa ser também aplicada em outros lugares do Brasil e até de fora do Brasil. Quem despertou interesse pelo livro pode encontrar ele aonde? Nas livrarias, nas principais livrarias do Brasil, a partir de janeiro. Agora online, através da Editora Autêntica, pode fazer a compra online. Mas a partir de janeiro, nas principais livrarias de todo o Brasil. A gente observa essa fábrica de vocês aqui em Pernambuco, em Goiânia, e pensa nesse projeto social aqui em Pernambuco. Já existe iniciativa desde o início dessa fábrica? Vocês têm feito esse trabalho também por aqui? Claro, já estamos fazendo, já desde o início deste ano, um projeto de educação vigoroso na Mata Norte de Pernambuco, nas comunidades vizinhas à fábrica da JIP em Goiânia. E é uma experiência que se inicia agora e que certamente vai se expandir, confirmando exatamente esta dedicação da empresa, esta vocação da FCA de trabalhar pela educação e contribuir com a melhor qualidade da educação no nosso país. Porque até mesmo essa linha de transformação de vocês, a gente observou na inauguração da fábrica, com pessoas que estão trabalhando na fábrica, a transformação que vocês estão realizando na vida dessas pessoas. E na hora que você tem um trabalho feito esse social, você consegue transformar também toda a área próxima da fábrica. O investimento de uma grande empresa como a Fiat, como a JIP, a FCA, ela tem que ser transformadora, não só do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista social. E do ponto de vista social significa trazer aprendizado, trazer know-how, influenciar numa melhor qualidade do ensino, para que tenha os melhores profissionais, mas também influenciar e agir e a ter atitudes para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Então, a experiência de uma grande empresa, ela deve ser também, a experiência, ela deve ser uma jornada social, de desenvolvimento social muito importante para aquelas comunidades onde ela está inserida. Legenda Adriana Zanotto